Eu era o líder do grupo, da instituição, eu tinha pensado em aposentar no final do ano, então imagina, eu todas as noites quando eu ia dormir, não é possível que no meu último ano, no meus últimos meses, eu acabe com esta manja negra na minha trajetória, né? Então eu me degastei muito, muito todos os dias medicamentos para dormir. Caramba, é mesmo? Sim, todos os dias, tentando entender e manipular todo o entorno para que não haja crise, para que a torcida não fique contra a gente, para que a gente não fique contra o treinador, para que os jogadores não briguem, para que, enfim, senão você acaba a tumba, né? E eu todo dia pensando e tentando evitar problemas, né? E depois tem que jogar ainda, quando eu jogava. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar, que isso é até o mais fácil. Então me degastou muito e eu decidi parar, então parei degastado e consciente e tranquilo. Imediatamente e depois, obviamente, por essa influência minha dentro do clube, dentro do elenco, o São Paulo entendeu que podia ajudar. No começo falei que não, que não, que está cansado, que queria. Mas obviamente, um mês, mês e meio depois, entendi que é uma oportunidade nova de aprender, principalmente, e de outro ponto de vista, de entender melhor o clube e o futebol, de outra perspectiva, porque eu sempre fui muito ativo como capitão, em todas as partes que eu passei, fiz muita coisa extra-campo, mas não é o mesmo que estar. E, enfim, foram três anos positivos desde o ponto de vista de aprendizado. Eu sempre conto de uma anécdota que refleja a transição de jogador a diretor, neste caso. Eu, como capitão do clube, quando estávamos mal, o São Paulo estava atrasado nos billones e atrasado em alguns pagamentos. Então eu queria matar o diretor financeiro, queria matar. Uma vez liguei para ele, para ir no CT, para buscar ele, para bater mesmo, né? Para bater e fica lá e rompe a boca dele, resolve, porque estava ele prejudicando. Eu, como líder, ficava mal e o cara ficou sabendo e não apareceu de volta e não foi da reunião. Não estava nem maluco, não é o cara? Eu viro o diretor e começo a trabalhar dentro do cara. E eu vendo o esforço que o cara fazia para ter as contas em ordem, quando tinha mais gastos que ingressos, quando o time, por qualquer coisa, bueno, pandemia, entra na ambivalência, as dificuldades que ele passava, a tensão. Puta, olha o burro que usou. E tu queria quebrar o cara. O burro que usou, estou olhando, quadrado assim, meu espaço, né? O meu contexto. Quando o futebol é muito mais amplo que isso, muito mais. Então esse é apenas um pequeno exemplo de quanto você aprende do outro lado. O negativo que a gente ou eu, como capitão dentro do bestiário, você, às vezes, por influência, por carisma, por convencimento ou por imposição, acabasse fazendo o que você queria, né? E lá não. Lá é toda uma hierarquia política e tem muitas vozes, muitas influências. Então aí entra a ansiedade do que você veia ou pensava poucas vezes, realizava, né? Então aí você começa a entender, realmente, política, hierarquias, coisa que no bestiário não é assim. Então isso aí é a parte que eu mais sofri, que eu menos me adaptei para falar um termo mais tranquilo. Será que falta, então, um pouco de comunicação entre essas áreas? Porque você tinha uma visão que era uma visão limitada do contexto geral da coisa, mas também eu imagino que não tinha ninguém para fazer essa ponte de comunicação, né? Falta, falta, assim, no futebol, essa comunicação. Mas é um tema cultural também, né? É. O tema cultural se fecha muito em todo o mundo, né? E, bom, também o aspecto político, dirigencial, não se mistura muito por aquilo de hierarquias, né? Então é cultural, principalmente em Sudamérica. Cultural e também um tema de preparação, né? E até entendimento da situação, de inteligência, digamos assim, né? Você só exige, exige, exige e você não está vendo o que está acontecendo ao redor, né? Não é tão simples. Não é tão simples, não é tão simples. Mas cada um, obviamente, defende sua chacrinha, né? É um negócio, né? Você está trabalhando, você tem que receber, né? Não pagar o jogador é um negócio que mata os times, né? É, mas aí que está, é óbvio, né? Óbvio, mas a nível mundial, há reglas para isso, para o financiero, enfim. Hoje há licenciaturas como o FIFA, onde os clubes têm que estar rígidos, senão eles sofrem punições. Em América ainda, em toda América, não só no Brasil, os clubes não adotam porque a maioria quebram, né? É uma transição um pouco mais gradativa em Sudamérica. Mas isso acontece porque, bom, o futebol é paixão e todo mundo quer vencer. Se você vence, ingressa mais dinheiro e mais prestígio. Só que se você fica à mitad do caminho, o investimento não compensa o retorno. E aquele, se fosse tão fácil, sei lá, um grande empresário de qualquer empresa seria diretor de clube. E não são. Não, ninguém quer se meter em saída. E os que se metem, dan errado. Porque uma coisa mistura números, outra coisa mistura paixão, interesse, política, enfim, loucura. Loucura. Isso é futebol. Você pensa em ser dirigente novamente ou você fala, não, pra mim já deu? Não, não, olha, é a única janela do futebol, ou porta do futebol que eu não fecho. Não, não, olha, é a única janela do futebol. Não, olha, é a única janela do futebol.